Sejam muito bem-vindos a uma notícia fresquinha aí que saiu da Samsung, que é o novo plano aí de assinatura da Samsung, Samsung VIP. Pois é, que traz aí vários benefícios pra quem assinar e no vídeo de hoje eu vou te contar melhor sobre todos esses detalhes aí desta assinatura, tá bom? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende, bora aí de notícia fresquinha que saiu da Samsung, novo plano de assinatura que eu achei, assim, interessante pra boa parte das pessoas, justamente pra conseguir facilitar aí a compra de não só celular, mas também como produtos da Samsung, com uma ótima forma de pagamento, enfim, com descontos e tudo mais. Então já rola a tela pra baixo. Deixa aquele likezando disso, inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos em primeira mão. Bora falar melhor sobre ele aqui no vídeo de hoje e mais dúvidas vocês me deixam nos comentários que eu trago mais informações pra vocês, caso vocês tenham, tá bom? E claro, me segue lá no Instagram e também no TikTok, porque por lá rolam conteúdos exclusivos. E agora sim, bora pra as news do momento. Então bora aqui pra matéria. Conheça o Samsung VIP, o programa de assinaturas da Samsung que oferece descontos e benefícios exclusivos, tá? Disponível nas categorias Gold, Platinum e Diamond, a iniciativa oferece vantagens e condições especiais para compras na loja online da marca. Então você só vai conseguir fazer o uso desses benefícios dentro da própria loja da Samsung, tá? Então tem aqui o Samsung VIP, mais benefícios pra você que merece mais e as categorias que já falei aqui com vocês. A Samsung anuncia o lançamento do Samsung VIP, programa de assinaturas da empresa que oferece descontos e benefícios exclusivos aos consumidores da marca em sua loja online. Aberto ao público em geral, o clube de assinaturas é dividido nas categorias Gold, Platinum e Diamond e contempla condições especiais com descontos fixos mensais. Vouches e acesso a serviços premium da marca como garantia estendida. KDA do Galaxy, que esse é um dos recursos que eu ainda não trouxe aqui pra vocês no canal, que foi pro início desse ano que a Samsung lançou, que nada mais é do que uma forma de você conseguir bloquear o seu celular através de outro celular. Tipo, você não vai precisar ter o seu celular pra bloquear o acesso, você pode fazer isso através de um outro celular. Então, o KDA do Galaxy realmente é bem legal a iniciativa pra ter essa proteção aí mais certa de caso você seja furtado, roubado ou coisas desse tipo. Aqui, ó, só pra dar um preview pra vocês, já que eu não tinha falado sobre isso aqui no canal, tá? Então, ó, o único que é apenas com CPF e senha protege o acesso aos seus dados, mesmo que suas contas sejam excluídas ou as senhas alteradas. Então, caso a pessoa tenha pego o seu celular, enfim, ele tente fazer todas essas trocas, você vai conseguir ainda mexer nisso. Então, ele é simples e rápido, com só clique ou ligação você faz o bloqueio total do seu Galaxy, protegendo todas as informações e dados importantes, como apps de banco, fotos, redes sociais e contatos, tá? Tem aqui a questão que é uma tecnologia da Samsung e, enfim, a pegada é exatamente essa e aí você tem aí os anos que você consegue colocar no seu celular. Isso aqui eu vou trazer no outro vídeo porque até mesmo pessoas que compraram, tipo, eu comprei o S23 Ultra, eu consigo ter pelo menos um ano aí gratuito dessa proteção, entendeu? Então, se você comprou um Z Flip 4, por exemplo, o Z Flip 5, quer dizer, ou o S22, enfim, você ainda consegue ter esse suporte. E aí eu vou falar melhor num outro vídeo porque isso aí já lançou faz um tempo, tá? E também Samsung Care, Care Plus. Samsung Vip é uma novidade que chega para integrar o ecossistema de produtos e serviços da Samsung, levando em conta as diferentes demandas dos nossos consumidores. É uma forma de oferecer às pessoas, de maneira personalizada, oportunidades únicas para adquirir os produtos que temos em nosso portfólio, afirma Ana Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil. Ao assinar o Samsung Vip, o usuário receberá automaticamente um voucher de boas-vindas. Para já começar a aproveitar ofertas especiais e ao contemplar 14 dias de assinatura, o usuário também ganhará até 15 mil pontos no Samsung Rewards, acho que é assim que fala, que podem ser aplicados em compras futuras, conferindo ainda mais benefícios. Também fazem parte do programa os serviços cadeados do Galaxy, que oferecem um bloqueio rápido e facilitado do seu smartphone Galaxy em caso de perda ou roubo. O Samsung Care Plus, que oferece garantia estendida para o smartphone e o Premium Care para instalação gratuita de produtos Premium. Aí tem aqui os preços exclusivos, que ele fala, preços exclusivos e condições especiais de compra, quando você for lá ver, por exemplo, o S3 Ultra. Estarão disponíveis no Samsung Vip, entre elas o melhor preço garantido aos assinantes. A gente vai ver exatamente daqui a pouco como é esse preço garantido, o quanto é diferente do que já está disponível na internet. Entrega gratuita nacional para dispositivos móveis e parcelamento de até 24 vezes no cartão Samsung Itaú e qualquer compra realizada pelo Samsung Vip. Aí, ok, a gente fica naquela dúvida dos valores. Vou vir aqui para a próxima aba, que aqui já está dizendo mais, assim, explicitamente, né, os valores. Começando com o Diamond, que nada mais é do que R$500,00. Então, R$499,00 anual, você vai ter aqui, né, nesse plano. Um vale de boas-vindas de R$500,00, então, com o valor que você assina, é o valor que você recebe de bônus. Tem um cupom mensal de 5%, 15 pontos no Rewards, né, garantia estendida. O cadeado Galaxy, melhor preço garantido. E tem aqui as condições especiais de frete e preços especiais. Platinum é R$299,00 e o Gold temos aqui R$99,00 anual. E aí, o valor, né, de vale-presente diminui, como vocês estão vendo, fica de acordo com o plano. E as condições aqui de R$10.000,00, de R$15.000,00 cai para R$10.000,00 e de R$10.000,00 cai para R$5.000,00. Aqui você não tem o cupom. É, no último plano, você não tem o cupom mensal. E aí, aqui está dizendo, né, como acessar o Samsung Vip. Ah, para você poder contratar, você tem que escolher um dos três planos, né? E é necessário você criar uma conta no Samsung Account, para você ter acesso ao Samsung Vip, tá? E aí, aqui está o link certinho. Vou deixar aí na descrição para vocês que se interessarem. E o custo e benefício de cada plano que é oferecido. Está aqui certinho. Cadeado Galaxy de um ano. Aí, aqui também é um ano. Muda o cupom, né, como eu já falei. Muda os pontos. Muda o valor, obviamente, né? E aqui tem outros. Aí, aqui, ó. Quais produtos que são contemplados no Samsung Vip? Todos os produtos comercializados na loja online Samsung, né? Shop Samsung. Está aqui certinho. E aí, eu vim aqui, ó. Nessa parte, que é uma pegada de comunidade. E aqui, já tem uma pessoa que assinou. E aí, eu falei, vamos ver, então, o que ele achou, né? Ele comentou assim. Embora, na minha opinião, ainda é uma loja com ofertas limitadas, diante da imensa gama de produtos e versões do catálogo Samsung, a assinatura revela grandes descontos e vantagens. E aí, claro que o povo que é curioso já perguntou, né, para ele qual é o preço e como está lá o preço dentro do Samsung Vip. Aí, uma usuária perguntou, alguém que já assinou consegue ver o valor do S23 Plus no Vip? E aqui, ele colocou, né, um print dos valores cheios, sem adicionar o cupom de desconto, né, que ele dá o próprio Samsung Vip e o valor do voucher, né, que você recebe de acordo com o plano que você cadastra. Então, vindo aqui, dando zoom, que no caso, eu esqueci como dá zoom. Se a gente der zoom, que eu não lembro agora como é que dá, mas eu vou dar na edição, está ali, ó, R$4.099 à vista, mas também fica R$4.099 em 12 vezes, tá? De R$341 nos demais cartões. Isso. E aí, aqui, a versão é de 512 GB. Então, é uma versão aí com mais memória. E se você der uma pesquisada agora do valor dele, ó, S23 Plus, a versão de 256, ela já está custando R$4.000, tá vendo? Então, você consegue comprar aí a versão com mais memória, com um valor exatamente parecido. Se você fosse comprar, por exemplo, a de 512, ó, 512 GB, ficaria R$5.500 por aí, tá? Ficaria em torno desse preço. Então, faz uma diferença querendo aí ou não. Aí, é que ele colocou a versão de 256. A versão de 256 está custando R$3.799, tá? E aí, aqui tem a questão do pagamento, né, no Samsung no Itaú. E foi exatamente dessa forma que eu consegui comprar esse bonitinho aqui, né, o VUGO S23 Ultra. A gente não tem o cartão Samsung no Itaú, mas a gente tem o cartão do Itaú, que dentro do cartão tem o programa Samsung no Itaú, entendeu? Então, a gente conseguiu, dessa mesma forma, um preço melhor e também a condição de parcelamento muito melhor, né? Que é aí a pegada de 21x, 24x, essas coisinhas assim, bem baratinhas. Mas, é uma condição que nem todas as pessoas aí conseguem ter. Então, se você for cliente, por exemplo, Itaú, talvez você, entrando no seu aplicativo, você vai conseguir ter aí esse recurso, né? Claro, tem que ter limite também. E também tem esse cartão que você pode fazer extra, que é o cartão do próprio Samsung, né? Tem aí o S23 Ultra, ele colocou. Tem o S23 Ultra de 256, aí ele não colocou o desconto. Ah, não. Sem o desconto, sai por R$4.999 à vista. Aí, o cara perguntou, com o desconto, sai em torno de R$4.400, é isso? Aí, ele, pelos meus cálculos, usando o cupom de 5% e o voucher, sai por R$4.250. Ou seja, ótimo, né? Eu paguei R$6 e pouco. Então, acho que aí poderia ser vantagem pelo valor, né? E se você pensa em comprar outras coisas e tal, essa movimentação, acho que faria sentido esse programa aí. Até porque algumas promoções existem, né? Nesse momento que chegam a esses valores, mas são no valor à vista. Aqui você vai conseguir parcelar ainda com esse valor muito bom. Ó, no caso do smartphone, tem direito a um ano de garantia estendida grátis. Ó, o S23 Ultra de 512, sem os descontos, está por R$5.299. Então, já está um valor aí muito abaixo do que eu paguei, né? Então, acho que é interessante, acho que é interessante. Porém, olha, até uma observação que pode ser levada em consideração. Ó, acho que vou esperar um pouco antes de assinar este VIP. Estou vendo os valores um pouco próximos, às vezes, aqui no Member Shop. Realmente, a Samsung também tem investido bastante aí no Samsung Members, né? Fazendo promoções nessa comunidade da própria Samsung, né? No próprio aplicativo. O que já faz com que as pessoas consigam investir, né? Comprando os novos celulares aí com um preço muito, muito bom. Pegando essas promoções relâmpagos. Então, está aí a novidade Samsung VIP, né? Que é uma assinatura anual. O que vocês acharam? Me contem o que vocês acharam. Se vocês acharam que faz sentido, não faz sentido. É útil, não é útil. Como é uma assinatura anual, eu achei que o preço, assim, de R$99, por exemplo, ficaria de boas. Mas os outros já ficariam um pouco mais salgados. Porém, é os que oferecem mais recursos aí. Oferecem mais, realmente, benefícios e descontos, né? Mas me conta aí nos comentários o que você achou. Se você tiver dúvidas, deixa aí que eu também trago no próximo vídeo, né? E veremos a cena dos próximos capítulos. Caso você feche a assinatura, me conta também que eu quero saber o feedback de você já assinante. Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal, eu guardo vocês lá no meu Instagram. E é isso. Um grande, super forte beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho